Olá e bem-vindo de volta ao Mindmaster. Neste vídeo tutorial eu vou te mostrar como adicionar notas, links, imagens e arquivos ao seu mapa mental. Ok, eu já entrei no Mindmaster e abri um dos meus mapas mentais para que possamos começar. Vou começar selecionando um tópico do meu mapa que quero aprimorar com uma imagem. Tem algumas opções para escolher ao adicionar uma imagem ao meu tópico. Primeiro vamos ver os ícones que podem ser colorizados. Clique com o botão direito do mouse no tópico da sua escolha e navegue até o painel de ícones e emojis. Você pode escolher um ícone colorizável ou um emoji. Para escolher um ícone basta rolar ou pesquisar por um ícone que você gostaria de usar. Você pode escolher a cor perfeita entre cores pré-definidas no tema ou selecionar a sua própria cor no seletor de cores. Depois de selecionar o seu ícone ou emoji, você pode decidir onde posicioná-lo em relação ao seu texto, aqui. Se você preferir adicionar a sua própria imagem, você também pode fazer o upload de uma imagem do seu computador. Para fazer isso, navegue até o painel de ações, aqui. Selecione mídia e carregue a imagem do seu drive local. Você também pode arrastar e soltar a imagem diretamente no tópico, assim. Depois de selecionar a sua imagem, escolha onde, dentro do tópico, você deseja que a sua imagem seja posicionada, clicando diretamente na imagem ou escolhendo uma das opções. Para redimensionar a sua imagem, selecione o tópico e passe o mouse sobre a imagem. Puxe o canto direito aqui para aumentar ou diminuir o tamanho. Se você desejar remover a imagem, clique aqui para remover. Agora vamos adicionar uma nota ao tópico. Clique nas reticências no canto superior direito para abrir o painel de ação. Selecione nota e comece a digitar. Você pode pressionar enter para salvar a nota ou clicar fora do tópico. Você também tem a opção de expandir sua nota se tiver mais coisas para escrever. É só clicar em fixar aqui para expandir a sua nota. Para fechar a nota, basta clicar no X ou clique fora do tópico. Você pode ver que é uma nota sobre um tópico pelo ícone visto aqui. As notas do Mindmaster também suportam a formatação Markdown. Você pode consultar o ganho completo clicando no link de formatação na nota. Para anexar um arquivo ou o link a um tópico, clique com o botão direito ou selecione as reticências em seu tópico. Você pode colar um link diretamente para o seu tópico aqui. Para adicionar um anexo como um PDF ou outro documento, clique em anexo e faça o upload. Ou simplesmente arraste o solte-arquivo da sua escolha sobre o tópico. Se você tiver alguma dúvida ou dificuldade, confira nossos outros tutoriais no YouTube ou visite nossa central de ajuda. Obrigado por assistir e feliz mapeamento! Legenda Adriana Zanotto